E como é que você muda a sua condição hoje? Levantem a mão amanhã. Ei, não? Levanta a mão ontem. Levanta a mão agora. Onde é que você tem poder de mudar? Se você ficar vivendo no passado, alguma coisa vai mudar? É simples assim, pessoal. É simples assim. Você quer a vida abundante? Você quer a vida extraordinária? Tem um detalhe. Ela não vai ser dada para você. Você vai ter que tomar ela. Você vai ter que pagar o preço por ela. Só que tem um detalhe. Vale a pena. O que impede, de fato, você de agir hoje para trazer a sua vida extraordinária? Respire essa vitória. Respire essa nova vida que você está construindo. Ela é sua. Você vai construir. Isso vai acontecer. Agora eu quero fazer um convite para você que ainda não participou de um curso desse de imersão de inteligência emocional. Se você está com algum tipo, alguma área da sua vida que, de fato, você não está feliz, que os resultados não estão satisfatórios, esse curso vai transformar a sua vida, porque vai te dar ferramentas poderosas para você se autoconhecer e reprogramar tudo aquilo que te impede de ter acesso à vida extraordinária e abundante que você merece, de fato. Então venha, participe do nosso próximo treinamento do Poder da Ação o quanto antes e mude sua vida. Venha para a vida abundante. Venha para a sua vida extraordinária, porque você merece.